O empate foi, Júlio? Deixa eu ver que rua é essa, Júlio? Peraí, perto da casa de manhinha, Júlio? Perto da casa de mamãe, Júlio? Olha aí, ó, de acordo... De acordo com a polícia, o crime aconteceu lá na rua Manuel Mota. Ah, é lá perto do Jatobá, Júlio, olha aí, ó. Eu pensei que era perto da casa de mamãe. Ó, segundo testemunhas, a vítima estava passando de bicicleta quando foi abordado pelos acusados, tá? Ele foi atingido com pelo menos cinco disparos de arma de fogo, tá? Cinco disparos de arma de fogo. Até o momento, ninguém foi preso. Estava passando de bicicleta, Júlio. Ô, Júlio, isso aí é voltando do Jatobá para o centro, ó. Lá na Manel Mota. Ave Maria, parece que tem câmera, né, Júlio? Parece que vai ter câmera aí, vai sair câmera aí, ó. Pato está se acabando em bala, meu amigo. Ó, um caminhão, me dá a imagem aqui, volta para mim. Também outra informação.